O Red Bull Bragantino venceu o Águilas Douradas nos pênaltis, por 4 a 3, nesta terça-feira em Bragança Paulista após empate em 0 a 0, no tempo normal. Mesmo placar da ida, e aguarda por Botafogo ou Aurora, na terceira fase preliminar da Libertadores 2024, a última antes da fase de grupos. O Glorioso precisa da vitória em cima do Aurora nesta quarta-feira, às 21h30, no estádio Newton Santos para avançar, após empate em 1 a 1 na Bolívia na semana passada. Se passar pelo time boliviano, o Botafogo enfrentará o Red Bull Bragantino, já na próxima quarta-feira, no estádio Newton Santos, com a volta ocorrendo na semana seguinte, dia 13, no Nabi Abishedidi, em Bragança Paulista. Compartilhe sua opinião nos comentários, e se você gostou do nosso conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade sobre o Glorioso. O virtueiro, orgulho, orgulho, orgulho! O墓o, orgulho, orgulho, orgulho!